Dar-te demais A sua ingratidão feriu meu coração É tarde demais Você jurou um amor eterno Puro e sincero eu acreditei Com todas as forças do meu coração Sem pensar em traição a você me entreguei Agora eu vejo o quanto fui errado Pois fui enganado e passado pra trás O seu novo amor também lhe deu o fora E você volta agora, tarde demais Dar-te demais Dar-te demais Não fique à minha espera Aquele amor já era E não volta mais Dar-te demais Dar-te demais A sua ingratidão feriu meu coração É tarde demais Você jurou um amor eterno Puro e sincero eu acreditei Com todas as forças do meu coração Sem pensar em traição a você me entreguei Agora eu vejo o quanto fui errado Pois fui enganado e passado pra trás O seu novo amor também lhe deu o fora E você volta agora, tarde demais Dar-te demais Dar-te demais Dar-te demais Não fique à minha espera Aquele amor já era E não volta mais Dar-te demais Dar-te demais Dar-te demais A sua ingratidão feriu meu coração É tarde demais Dar-te 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 demais